Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez aí na Assassin's Creed Valhalla, exatamente de onde a gente tinha parado na última vez, né, a gente tá indo se encontrar então na Fortaleza de Tomorrow, né, pra ver o que vai acontecer com aquela rainha que a gente sequestrou, né, porque a gente tem que achar o rei, que é o rei o que é importante, mas vamos lá, fazendo o salto! E isso aí gurizada, se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo aí, assinem o sininho de notificações aí, que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Tô falando um pouco da última vez, né, a gente se deu um pouco mal, porque acabou vindo um notador extremamente forte, nível 90, eu não consegui derrotar ele de jeito nenhum, aí foi ferrada a situação, e deve muito o que fazer. Eivor vai cuidar disso, vai lá! Ah, eu vou, é? Eu vou dar uns tapas naquela louca, assim, né, que ela tá? Você cansou o meu amigo Uba aqui, mas eu tô bem acordada. Você podia me dizer onde o Burgridge se escondeu pra ele descansar feliz? Jamais. Hã? Firme com seus segredos, tudo pelo rei que se esconde, feito uma ratazana covarde, apavorado demais para proteger sua família e sua gente. Com sede? Meu marido faz o que faz pela Mércia. Que escolha ele teria, sabendo que pode ser traído até pelos amigos mais próximos? Dê o meu recado para aquele traidor do Tchelwolf. Ele pode vencer essa batalha mundana, mas o diabo venceu a guerra pela alma dele. Sai daí, tio. Tanto faz pra mim o que você acha do Tchelwolf, mas ele será rei. É só uma questão de quando. Burgridge é rei. Eleito pelo Itam e ungido por Deus. Milady, eu sei reconhecer o lado que está perdendo. E você está nele. Nós tomamos Repton, Tamworth, agora Templebrough e Leicester. A cada vitória, sua esperança por paz se esvai. Mas Burgridge tem o que vocês não têm. A lealdade do povo. Homens bons, homens leais. Quem? Os Tens e o Tchelwolf da Mércia? Não, não. Só o Lelfrid ainda é leal. E ele também vai cair. Sim, o bom Lelfrid. Morrerá defendendo o seu rei. E na vitória ou na derrota, vai mandar uma centena dos seus para o inferno. E aí, bom. Vossa senhoria, me ignorem. O cara tem um monte de cabeça. Meu Deus! Os porcos têm que comer, Milady. O problema é a quantidade para eles ficarem saciados. É só questão de tempo até eles terminarem ali e saírem procurando carne mais fresca. E o cheiro do esterco depois disso? Meu Deus! Me tire deste lugar! Por favor! Fale agora e preparamos um banho quente para você. Você? Você está me pedindo para trair meu marido. Como eu posso fazer isso? Se não fizer isso, você vai trair inúmeros outros. Nas lendas, vocês serão lembrados como o rei e a rainha que abandonaram o seu reino em sua hora mais sombria. Mas haverá paz. Esta é a promessa do Chewulf e ela será honrada. Você tem a minha palavra. Onde ele está? O passarinho da gaiola cantou? Burgrid está escondido na antiga cripta ao sul, onde os rios Aune e Ero se encontram. Uma cripta? Me diga que isso não é um sinal dos deuses. É longe para transportar um rei. Vocês três precisam abrir um caminho para Temurth. Onde podemos nos encontrar? Traga ele até a ponte em Venonis. O caminho é em linha reta. Lá a gente lida com qualquer problema. Quantas vezes mais eu vou ter que cortar os seus espetáculos, Aivar? Espetáculo? Sou só eu. Cara chato aí. Então tá. Encontro e explorar o esconderijo de Burgrid. A ver aqui do Fica ao Sul de Linsenshire. No lugar em que os rios Aune e Eune se juntam. Arme e Eune se juntam. Onde é que fica isso? Encontro e explorando ele. Encontro e explorando ele. Ao sul Aonde os rios se encontram Caraca, eles deram agora uma pista bem difícil de seguir Ao sul Ao sul, pra cá Aonde os rios se encontram Deve ser por aqui Um cavaleiro dos grandes aqui Aonde os rios se encontram Tem que ser isso aqui Vamos lá descobrir Um 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 Tem um ponto de observação ali, eu não peguei ele Um 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 Estranho, achei que esse ponto de observação tinha pego Um 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 Preciso dos seus olhos, amiga. Deu a mão que eu achei que ia dar. Olha só. Morri. Não morri. Ah, que burrado. Não morri, não morri, não morri. Não morri. Tem coisa errada aí. Não morri, não morri. Sério, aqui era só o mapa do tesouro. Não, achei que aqui fosse a criatura. Onde é que é essa cripta que ele tá falando então? Não morri. Não morri. Os guardas daqui são atentos. Emperrada, preciso chegar ao outro lado. Não morri. Não morri. Não morri. Não morri. O que é isso? 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 serve? bom, não era o nosso objetivo mas a gente acabou achando algo bem útil só que agora preciso dar um jeito de descobrir onde é que é essas ruínas eu achei que fosse aqui e acabou não sendo na real beleza, vou ter que procurar é, gurizada finalmente descobri, demorei procurei pra caramba e consegui achar onde tem que ir era bem mais embaixo no mapa não era lá onde a gente tava tava bem errado não vai fazer o que? faz parte, né? agora vamos ver se esse cara tá aqui uma vez pra gente capturar ele vamos lá peraí que aqui tem uma coisinha interessante é melhor não chamar atenção aqui humm... sério? vigilância pesada pra uma cripta mofada não vieram proteger os mortos é certo que não, né? o que tá havendo? o senhor e eu não quis dizer segredo total foram ordens do rei mas e o resto de nós vai ficar todo mundo aqui esperando feito patos? se não parar de se lamentar é exatamente isso que vamos ser então vê se bate alguma coisa eu não gosto disso tem mais um livro aqui é onde é a entrada da cripta é aqui? como é que eu fazia pra estudiar mesmo? ah é aqui mesmo oi? ah fala sério o cara me viu aí ah mentira ah mentira você vem sempre aqui uuuh me deu uma machadada aí é o defiador da nossa vitória ah ah não foi mal já era bora ah onde a entrada dessa cripta afinal Estão bem mais embaixo Deve ser aqui a entrada Ei, espera! Você já era! Achei! Ah, quase é! Parece que até um espirro alto colocaria essas paredes abaixo Achei! Achei! Ele tem que estar aqui embaixo Onde você se escondeu, Burbridge? Ué, não peguei? Ah, peguei sim Devo estar chegando perto É, pelo menos ficou um pouco mais difícil O que vai ter aqui? Peguei uma lança! Oh, finalmente! Lança de furby Vamos dar uma olhadinha nela Ah, legal! Tomou uma melhorada nela já Isso aí E agora nós vamos botar usando a lança Mas tem mais coisa pra cá, hein? Tem muito mais coisa pra cá Vem! 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 Levanta! Eita! Só foi rápida Eita, só foi rápida! Ah! Muita coisa aqui, tá, ali é só a saída, não quero a saída, quero tudo que tá aqui dentro, olha o reizinho aí, não, 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 não pode ser, fique longe, essa é uma faca de pão, milord, quer passar manteiga em mim, fique longe, longe, eu disse, eu vou lutar, já que insiste, você vai ter que me matar, para a sua sorte, não vai chegar a isso, este reino é meu, só meu, não vou me render, Tadinho do rei, não aguenta uma pancada, antes, né, Hora de ir, milord, já estamos atrasados, para a coroação, não vou nem pensar, tem muita coisa, Principalmente aquilo daqui, Opa, De novo, conseguimos, Melhorar a situação, Já melhorei, Muito bem, O problema é que tem duas raridades ali, Para pegar, E esse cara aqui, para ser amarrado, Vem, Rebundão, Eu vou pegar outro caminho, por enquanto, Esse aqui, e aí, eu vou chegar onde eu preciso, então, vou deixar ele aqui, por enquanto, Isso, Mais uma aptidão, Concentração das normas, Para se entender o que que isso faz, Essa gripe da maldita, me dá arrepios, Ah é, Então toma, Ué, Por que não funciona, Gente, que pancada, Ah, Sem sobra de dúvidas, essa foi a melhor missão, que a gente já fez na vida, Conseguimos um monte de armamento, Conseguimos um monte de armamento, E mais um monte de refinaria para nossas armas, Vamos pegar esse cara aqui e voltar de uma vez, Ih, não passo por ali não, Se é lá no início, quer dizer, lá no final, a gente tem a outra porta, Cadê a porta, Ali, É, não tá longe, Me tire dessa coisa, Vai de catarra aí, Cá estamos, Parece familiar, Não, Não, Seus, Seus vermes ímpios, Ha! São tempos de mudança, Burgrit, Só o que falta é a coroação, Um Wethan com os Lordes da Mércia, Vai, Gred, Meu amor, Milady, Você está ferida? Eles te machucaram? Não, não, Estou bem, Vá andando, Milor, Seu rei aguarda, A morte de vocês virá, Daneses, O fim de vocês foi escrito quando vieram atrás de mim, Fiz questão de garantir isso, Os devotos logo conhecerão seus nomes, Não importa onde estejam, Por mais longe que viajarem, Eles os caçarão, Já chega disso seu pardal cheador, Deixe meu irmão ser o lunático de Temmort, Deixe o meu irmão ser o que está escrito no mundo, Ah, Hihihi, Devotos? A quem se refere? A os ocultos, Pignório, São apelos e profecias de desespero, Nada mais. Me acompanhe, Marca de Lobo, Temos um tempinho antes da cerimônia. Hããã, Não, isso não vai acontecer. O que esse cara tá querendo? Me chamou de desossado porque me mexo como junco no vento. Não é porque você vive bêbado demais pra trepar? Valhalla, é pra onde eu vou. Já sinto o cheiro de sangue e o gosto de hidromel. Vou me sentar ao lado do sublime de machado na mão. Um fim digno pra um filho de Ragnar. É o que se pensa, hein? Eu e Halfdan vamos estar lá. Mas o Uba, não. Não acho que estamos atrás da mesma vitória. Não mais. O que o Uba quer? Envelhecer e engordar em uma fazenda por aí, com Ubazinhos para correr atrás. Ele quer um herdeiro. É um sonho comum. Não para um guerreiro. Não para Drangir como nós. Ele já foi diferente. Mas esse lugar, a Inglaterra, amoleceu ele. Se isso te incomoda tanto, por que não vai e faz isso sozinho? É. Porque ele é meu irmão. Não faz sentido ficar aí parado. E vou fazer o que for para trazer ele de volta para o meu jeito de pensar. Todos nós somos guerreiros. E seremos até a morte. Saúde. Eita. Eu me superei outra vez Eu perdi a coroação Então tá, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente fez muita coisa nesse vídeo E é isso aí, valeu e até a próxima